Louvarei teu santo nome, ó Senhor Cantaremos aleluia, Salvador Cantaremos seu hino de alegria E direi, ó Senhor santo, é Rei Aleluia, aleluia Aleluia, nosso Deus é poderoso Aleluia, aleluia Aleluia, nosso Deus é poderoso No deserto dia, fim da noite vem A luz do Senhor vamos proclamar De repente uma coluna de fogo Em nosso meio começa a andar É assim que Jesus é, é assim que Jesus faz Dando vida ao povo santo, luz e paz É assim que Jesus é, é assim que Jesus faz Dando vida ao povo santo, luz e paz É assim que Jesus é, é assim que Jesus faz Dando vida ao povo santo, luz e paz É assim que Jesus é, é assim que Jesus faz Dando vida ao povo santo, luz e paz Dando vida ao povo santo, luz e paz É assim que Jesus faz Dando vida ao povo santo, luz e paz